Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu separei algumas perguntinhas que vocês me fizeram em alguns vídeos e vim responder pra vocês. Vamos pra primeira pergunta, que é no vídeo como fazer chapinha sozinha. A Tamara Alves perguntou, você mantém ele liso só na chapinha? Gente, chapinha eu não faço sempre, tá? Eu faço mais escova, mas eu mantenho ele liso sempre na escova. Então sempre quando eu lavo meu cabelo eu faço escova. E chapinha é mais quando eu vou sair, que aí eu dou aquela caprichada pra deixar ele bem lisinho. Beijo, Tamara! A próxima pergunta foi no vídeo resenha de vocês da Bailina Secrets. E a Rainara Guedes perguntou, qual a máscara que você mais ama usar? Gente, eu uso várias máscaras, eu testo várias máscaras, eu sempre tô usando várias, né, pra resenhar pra vocês. Mas tem uma máscara que eu uso sempre, que é a minha preferida, que eu gosto de usar bastante. Que é a Desmaia Cabelo da Keratinex. Eu recebi um pote de 1kg e eu consegui acabar com ela assim rapidamente. Ela é maravilhosa. Mas também tem várias outras máscaras que eu gosto de usar e vou trazer vídeo pra vocês das minhas máscaras preferidas. A próxima pergunta foi no vídeo de selagem térmica. A Tamara também perguntou, a Tamara Alves. Ela perguntou se meu cabelo tem progressiva. Não, gente. Meu cabelo não tem progressiva. Ele já faz um tempo que eu parei de fazer, eu deixei ele crescer. Então agora ele tá natural. Vamos pra próxima pergunta. No vídeo de lentes de contato. É, não sei o nome. Só sei que tá escrito Sondifar Dandarou. Uma dúvida. Eu ouvi dizer que só pode usar a lente uma vez e depois descartar. Eu uso óculos desde os 11 anos e sempre odiei. Meu grau é muito forte e o preço da lente fica um absurdo. Eu pesquisei e vi que a lente de contato fica mais barata. Mas eu tenho muito receio de usar. Por conta do tempo que ela tem que ficar diariamente nos olhos. Se eu posso parar de usar óculos definitivamente, se elas são anuais, iguais aos óculos. Me ajude. Então, o ideal é você procurar essa oftalmologista, tá? Mas o meu ele indicou que eu uso as lentes por um período e usar o óculos. Você não pode deixar de usar o seu óculos, tá? Porque você não pode ficar muito tempo com as lentes de contato. Então eu uso mais as lentes de contato pra gravar vídeo e pra sair também. Mas em casa eu uso óculos. Ela perguntou também se só pode usar a lente uma vez e depois descartar. Não, gente. Tem a lente que é de descarte diário. Tem aquela que é mensal, quinzenal, anual. Então depende. Cada uma tem um valor diferente. As anuais é um pouquinho mais caras. Não necessariamente você precisa usar de descarte diário, tá? Próxima pergunta foi no vídeo de selagem térmica. E a Sempre Bela perguntou. Pode ser usada a queratina Daniele? Só tenho ela. Sim, gente. Pode usar a queratina Daniele. Nesse vídeo eu não usei porque a minha tinha acabado. E aí na perfumaria eu só tinha essa marca. Mas também é muito boa. Gostei bastante. Mas você pode usar a Daniele que ela é maravilhosa. No mesmo vídeo também a Daiana Costa perguntou. Pode usar qualquer condicionador? O ideal é você usar um condicionador que ele sele bem o cabelo. Porque tem uns condicionadores que você passa e ele parece água assim no cabelo, né? Você nem sente aquela hidratação. Então um condicionador que ele seja bem consistente, que sele bem o cabelo, que tem um pH baixo. A Edna Campos perguntou também no mesmo vídeo de selagem térmica. Pode passar na raiz do cabelo? Você pode aplicar desde a raiz, não no couro cabeludo, tá? Desde aqui de cima até embaixo. Não tem problema, tá? Deixa um dedinho abaixo do couro cabeludo. Não deixa encostar no couro e aí você já pode passar. Um beijo pra Sempre Bela, pra Daiana e pra Edna Campos. Próxima pergunta foi no vídeo Como Fazer Chapinha. A Jéssica Bento perguntou. Mano, meu maior medo é de eu queimar a orelha e o couro cabeludo. Tem alguma dica pra isso? Tem, peraí que eu vou buscar. Voltei. Então, pra você não queimar a orelha, você pode usar esse aqui, ó. Que são protetores de orelha. São bem engraçados, mas aí, ó. Arca aí. Você coloca assim, ó. Se encaixa na orelha. E aí não vai queimar sua orelha. E o couro cabeludo, é só você não encostar a chapinha muito perto do couro, tá? Que não vai queimar. Mas pra orelha já tem uma solução. Esses protetores vendem na perfumaria. É super fácil de encontrar e é bem baratinho. Beijo, Jéssica. Vamos pra próxima. Próxima pergunta foi no vídeo de leite de contato. A Pamela Santos perguntou. Como faz pra pôr a lente certa em cada olho? É super simples. Na embalagem de lente de contato, tem a letrinha aqui, ó. Tem o E de esquerdo e o D de direito. Então você sempre vai tirar a lente, né, do olho. Por exemplo, do olho direito. Sempre vai colocar do lado, na tampinha, que tem o D, que é o lado direito. Então você nunca vai errar. Você sempre vai colocar a lente certa. Se você tiver um grau diferente também. Então é importante você colocar a lente no lugar certo. No D ou no E. Beijo, Pamela. É o nome da minha irmã. A próxima pergunta é no vídeo de reconstrução capilar. A Tauane Batista perguntou. Depois que você passa a queratina líquida e deixa agir, você tira ou passa logo o creme de tratamento? Na embalagem, o fabricante pede pra você ficar com a queratina no cabelo e aplicar a máscara por cima. Então você vai passar a queratina, vai deixar acho que 10 minutos. De acordo com o que tá lá na embalagem. Vai depender de marca pra marca. Mas a Daniele Gold é 10 minutinhos. Você fica com a queratina no cabelo, não enxágua. E em seguida você vem com a máscara e fica aí por volta de 3 a 5 minutos. Beijo, Tauane. Próxima pergunta foi no vídeo tutorial como fazer escova. A Eliane Araruna perguntou. Por que tem que ser com o cabelo úmido? O acabamento fica mais bonito? Então, quando o seu cabelo tá úmido e você vai secar e escovar ele, conforme você vai esticando e vai secando, ele já vai secando liso, entendeu? Então o resultado fica muito melhor. Se você já tiver com o cabelo seco, ele não vai alisar tanto. Então ele tem que estar com o cabelo úmido pra ele já secar liso, entendeu? Beijo, Eliane. A próxima pergunta foi no vídeo de hidratação com a Amasterol. A Cris Lane Brito perguntou. Você faz alguma química no cabelo? Não, não faço mais nada. Meu cabelo é totalmente virgem. Mas já fiz luzes, já pintei, já fiz progressiva, já fiz várias coisas no meu cabelo. Mas agora eu já desapeguei. Ele tá natural. Eu só faço escova, chapinha mesmo. Mas não faço nenhuma química no meu cabelo. Beijo, Cris. Próxima pergunta é no vídeo de uma editação capilar noturna. A Marci Leide Silva perguntou. De quanto em quanto tempo você faz essa aplicação? Geralmente eu faço uma vez por semana a nutrição com óleo de coco. Mas a noturna vai de momento. Se eu quero dormir com óleo no cabelo eu vou e faço. Mas eu faço geralmente a nutrição uma vez por semana. Então eu encaixo a nutrição noturna em um desses dias. Se eu não vou sair no dia seguinte, aí fica mais fácil de fazer à noite. Mas se eu vou sair no dia seguinte, aí fica meio de alcorar, tem que lavar, escovar. Então eu vejo um dia que eu vou estar mais tranquila em casa e faço. Beijo, Marci Leide. Próxima pergunta foi no tutorial de como fazer chapinha. A Lindy, peraí, Lindy Lima perguntou. Como você faz pra não deixar as pontas feias depois da chapinha? Bom, o segredo é hidratar o cabelo. Hidratar, hidratar. Sempre quando você for escovar o cabelo, fazer chapinha, lava bem e hidrata. Tem que hidratar, porque senão ele vai ficar ressecado mesmo. E evitar de passar muitas vezes a chapinha nas pontas. Então eu sempre passo mais vezes no comprimento. E nas pontas eu só passo uma vez só. Beijo, Lindy. Então essas foram as perguntinhas que eu separei pra vocês. E eu gostaria de aproveitar esse vídeo pra mandar beijo pra algumas pessoas, pra algumas seguidoras assim que são fiéis aqui no canal. Que é a Mariana Soares. Beijo, Mari. É a Rayane Barbosa. A Luciana Mancini. Beijo. Juliana Nunes. Bruna Leão. A Kathleen Alcântara. E a Andréia Almeida. Um beijo pra todas vocês. E obrigada pelo carinho, por sempre estar aqui no canal. E se vocês quiserem beijos nos próximos vídeos, é só deixar aqui nos comentários. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã é dia de maquiagem aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra acompanhar o fevereiro todo dia. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.